O que é essa palamoreia? Eu digo que nós chegamos aqui. Ah, é. Tente de respirar se você tem que respirar. Vamos, Shakira! Eu estou indo lá. Você está palamoreia. Não é? Eu estou indo lá. Você está palamoreia. Eu estou indo lá. Eu estou indo lá. Um grande periódico. Um grande periódico. Um grande periódico. Um grande periódico. Eu vou ter que ficar com a cabeça. Um grande periódico. Muito bem, senhoras e senhores, Oscar Mike. Esquilante de uma periódica aqui, nível 1. Você precisa algo se você não tem. O que é isso? O que é isso? He me deu! Ele matou! Ele matou! Toca- Ele matou- Context. Onde está ele? 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 Tudo bem. Eu me souber. Tem um pouco mais. Tem um pouco mais. Tem um pouco mais. Tem um pouco mais. Estou me arrepairando. Closing em 1. Não estamos muito perto. Recharging minha shield. Repairing meu dano. 45 segundos. Rings far. Death box here. Probably killed himself. That shouldn't have made no sense. Whatever. Extended light mag here. Level 2. Got an extended energy mag here. Level 2. I can see that the ring is moving on the map. I can see that the ring is moving on the map. Ship. Jeep. Shotgun ammo here. Extended light mag. EVA 8 here. R-3-0-1 here. Care package incoming. Let's get to the LZ. There's a jump tower here. Might be something good this way. Target over there. Never mind. Shotgun bolt here. Level 3. Bolts increase rate of fire. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 ! Mar 211 question. Estou procurando em cá? Um tempo. Oh... We out, we out, we out. Let's go back. I think somebody got revived. Let's go back. Care package. Care package incoming. Respect to the RC. EMP incoming. This will tick. Friends are coming to kill us. I'm not going to kill you. There's another squad. I'm hit. Recharging shields. Giving my shields a recharge. Tango near. Oh shit. I'm down. I'm down. Yo, I was going to revive right there. Alright, let's go to smash. Yo, I'm going to make an arena, you heard? You know how to go? You know how to join? Alright, bet. I'm going to get off the... You're just waiting for me. ... Yeah, I am working desperately, I need to work and I was going to give you up at the 03-zent.